Cuide da semente Vejo tanta gente tão perdida em si Só a consciência pode libertar Soltem as amarras, vamos nos unir Recomeçar a cada dia Uma nova história A cada passo se constrói, se recria Uma nova vida cheia de alegrias Atrasar o tempo também é sabedoria Reacender a luz, a chama que existe em nós Não desistir jamais fazer ser ouvida a voz Reacender a luz, a chama que existe em nós Não desistir da paz fazer ser ouvida a voz Cuide da semente pra ela germinar Vejo tanta gente tão perdida em si Só a consciência pode libertar Soltem as amarras, vamos nos unir Recomeçar a cada dia Uma nova história, a cada passo se constrói, se recria Uma nova vida cheia de alegrias Atrasar o tempo também é sabedoria Reacender a luz, a chama que existe em nós Não desistir jamais fazer ser ouvida a voz Reacender a luz, a chama que existe em nós Reacender a luz, a chama que existe em nós Não desistir jamais fazer ser ouvida a voz Reacender a luz, a chama que existe em nós Reacender a luz, a chama que existe em nós Reacender a luz, a chama que existe em nós Reacender a luz, a chama que existe em nós Reacender a luz, a chama que existe em nós Vamos construir um novo amanhã